Código de Trânsito Brasileiro sofre mudanças. Fique por dentro das principais em uma série de vídeos produzidos pela FETPESP. Validade da CNH Com relação ao período de validade da sua CNH, essa sim já passa a valer em relação ao novo procedimento. Então, se você tem abaixo de 50 anos, não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum tipo de problema de saúde que vá atrapalhar o bom desempenho como condutor, você terá 10 anos. Mas o médico perito poderá atribuir a você menos tempo em razão de algum problema de saúde pré-existente ou que ele identifique que possa vir a ocorrer no decorrer de um período muito longo. Então, 5 anos ou 3 anos, a depender da idade da pessoa e o período que ela tem para renovar. Relembrando que as pessoas que têm até 50 anos, o prazo pela nova regra é 10 anos, entre 50 e 70 anos, 5 anos e acima de 70 anos a cada 3 anos para renovar a CNH. O importante sempre é o condutor transitar com o documento em dia e tão logo ou faz, hoje no estado de São Paulo, sendo tudo regularizado, o médico dando ok, as taxas todas pagas, o aplicativo digital já é atualizado e posteriormente você recebe o documento físico em sua residência e se assim você optar. Legenda Adriana Zanotto